Olá, amores! Tudo bem? Então, gente, eu fui desafiada a colorir uma imagem que eu escolhesse aqui desse livro, Jardim Secreto, que foi pedido pela nossa seguidora aqui do canal, Cristina Alves de Andrade. Ela me pediu que eu fizesse um colorido aqui nesse livro usando apenas lápis tom pastel. Esse lápis aqui só tem flor, folhas e algumas coisinhas diferentes, mas são muito poucas, mas a maioria deles é planta. Tem algumas coisinhas assim, mas eu já colori, tem esse lado aqui, mas também tem várias plantas, tem esses objetos, mas na verdade eu escolhi essa daqui, né? Ela não tem tantos detalhes assim. Tem sim, se você for colorir, ela tem bastante detalhes, mas não tem tanto, então eu escolhi essa daqui. Pretendo terminar, colorir e terminar aqui tudo num vídeo só, né? Vamos ver. O eleito de hoje para fazer essa arte foi esse aqui, que eu tenho esse aqui da compacto, tá dando um pouco de brilho aí, deixa eu colocar assim, porque tem luz acesa, tô na frente da janela que é de vidro aqui, né? Então reflete um pouco. Esses lápis, ele não vem com nome nem numeração, eu coloquei minhas próprias numerações aqui e vai ser com esta caixa aqui, com essas cores aqui, que eu vou me virar para fazer esse colorido, tá? Vamos ver, gente, eu não tenho ideia, tá? Isso vai surgir da minha cabeça agora, conforme eu vou colorindo, essas ideias vão sair aí, vão brotando aí na minha cabeça para mim fazer esse colorido, mas eu não tenho a menor ideia de como isso vai ficar, tá? Eu tô pretendendo, assim, fazer as borboletas aqui, vou tá fazendo uma só aqui para vocês, usando lápis lilás, né? Roxo, lilás, azul, deixa eu tirar eles daqui da caixa, tentar tirar, tem um aqui que não quer nem sair, gente. E tá agarradinho lá dentro, por causa das etiquetas que eu uso, e essas etiquetas, deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar, gente, porque eu nem separar, eu separei aqui, deixei para mostrar para vocês aqui. Vou tá fazendo uma mistura aqui, deixa eu usar um rosa aqui também, vai ser tudo assim, aqui e agora. Eu vou tá usando esses três aqui, gente, esses três lápis para fazer aqui, vou fazer, deixa eu ver aqui, Vou fazer essa borboleta aqui, deixa eu aproximar a câmera, vou tá fazendo essa aqui. Então, eu vou tá começando, acho que de cima, né? É, pode ser, gente, vou tá começando aqui, ó. Tá dando para vocês verem, tá, né? E é um lápis bem pigmentado, tá? Diferente do que muita gente, às vezes, fala que o compacto é isso, o compacto é aquilo. E eu tô gostando bastante dos lápis da compacto, tá? Principalmente esse lápis aqui, que é incrível, tá? O da Assis Criatic também, só que o da Assis Criatic, até falei muito bem dele, né? Um vídeo aí falando sobre tons pastel, só que assim, gente, eu só tenho a caixa de 12. Então, por isso, eu não estou usando ele hoje aqui, tá? Vou passar agora, deixa eu ver se é pro, é, pro lilás, né? É o que eu tô inventando aqui, gente. Espero que dê certo aqui, eu já, já fiz uma mistura pra fazer borboleta, coisa assim, mas não me lembro se foram essas cores, se foi tom de pele com lilás, eu não lembro, gente, faz tempo. Faz tempo isso, tá? Esses lápis aqui, pra quem não conhece, eles são lápis bem encerados, tá? São bem enceradinhos. E são bem parecidinhos com aquele lápis da Faber-Castell Super Soft, tá? São bem parecidos, a textura, quando você vai usar ele no papel. Ele é bem, bem manteigadinho esse lápis aqui. Eu comecei fazendo também do outro lado e parei, né? Acabei me atendo só naquele lado ali. E aí Vou continuar aqui, deste lado. E assim, as outras borboletas, vou estar fazendo mais ou menos isso aí, só que eu não sei se eu vou estar usando as mesmas cores. Acho que não, né, gente? Porque fazer todas as borboletas de uma cor só vai ficar um tipo meio sem graça, né? Não é bom a gente estar fazendo uma mistura aí de cores pra ficar uma coisa mais alegre. A gente pode aproveitar pra misturar um blender, tá? Eu tô usando esse aqui. Esse meu é da Coinor Policolor, tá? Antes eu só tinha esse, né, gente? Agora eu tenho vários aí. Vários modelos de blender, mas já acostumei tanto com esse aqui. Gosto bastante dele. Esse aqui já é o meu terceiro ou quarto Que eu uso. Aqui nessa partezinha do meio Deixa eu ver. Vou fazer diferente aqui. Vou estar usando o azul Pra não ficar igual essa parte aqui da Das asas Eu vou estar colocando Uma cor diferente aqui. Vou estar colocando o azul Com o lilás Porque aí não vai coincidir ali com o rosa Que é o que eu não quero, gente. Aí a gente pode estar, ó Passando aqui também Pra fazer a mistura do azul com o lilás As perninhas dela aqui Já tem uma perninha aí, né? A gente pode estar usando aqui, ó O nosso lilás Porque eu não tenho preto nem marrom Isso é que dificulta Depois dessa outra aqui Eu vou estar fazendo ela da mesma cor Igualzinha E vou estar inventando E vou estar inventando outra coisa Nas outras borboletas Vou passar agora pra folha aqui, gente Então, os verdes que eu tenho São esses, né? Eu tenho esse verde aqui amarelado Mas isso não significa Que eu tenha que me prender A colorir folha Só com verde, tá? Eu posso estar colorindo Com amarelo e laranja Tenho aqui amarelo e laranja Eu poderia estar Também fazendo com Rosa e azul Tá? Então, vou estar fazendo uma misturinha aí Uma misturada Nessas folhas, tá? Então, primeiramente Vou estar fazendo algumas aqui Com verde Deixa eu pegar esse verde aqui Mais Mais escuro aqui Deixa eu fazer um teste aqui Porque é aquilo, gente Eu não Não sei qual que é mais escuro Eu até deixei aquele outro lá Esse aqui é bem mais azul Agora, no momento Eu não quero azul Nesse momento aqui Começou a chover, gente Então, eu vou estar fazendo assim, ó Com esses dois aqui Com esses dois tons aqui É, pode ser essa daqui Então, olha Então, a folha Você pode fazer a metade E a outra metade Você fazer Com outra cor Pode pintar um lado de uma cor Um lado de outro Ou pode fazer metade assim De um lado Metade de outro E o meio de outro Então, gente A imaginação aí Na hora de você Fazer seu colorido Quando flui Tá? Você vai Dando aí O design do colorido Na sua folha Na sua flor De acordo com a sua imaginação Do momento Ou você vai estar Variando O seu estilo E fazendo Vários Ou apenas um Não importa Agora eu vou estar Vindo aqui Com essa outra cor E depositando Aqui na parte De baixo Entrando um pouco Na parte de cima Tá? Eu não sei o que Isso vai dar, gente Porque são tons claros Né? Tons pastel Então É isso Vou aproveitar Esse lápis E vou estar fazendo Aqui, ó Não importa Se eu vou fazer Todo o meu Meu colorido Com coral Com cor B Tá? Eu vou Já designei Que eu vou estar Fazendo aqui As partes Onde é tronco Ou essa parte Aqui Da Da folha Que vai saindo Da Do galho Com essa cor Tá? Essa parte aqui também Vou estar fazendo Também Com essa cor Aqui Vou estar Mesclando Aí Partes Usando Partes Não vou estar Não sei se vocês estão vendo Aí Eu vou estar fazendo Partes Não toda Tá? Eu vou estar Mesclando Com essa outra Aqui Essa parte Do tronco Mais Tá vendo aí? Gente Eu tenho que inventar Aqui Gente Eu não tenho Um verde Mais escuro Tá? 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 Tem que estar Usando aqui A minha imaginação Pra estar colorindo Essas frutinhas Colorindo Tudo que tem Aqui É complicado Sim É complicado É complicado Eu aqui Não tenho Um vermelho Não tenho Então Aquelas dali Eu já fiz Assim São esses dois Vou deixar Separado Então Aqui Eu não tenho Um vermelho Um 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 marrom Um bege Um verde Escuro Fica difícil Gente Fica bem Difícil Mas muitas Vezes Eu amo Esses Desafios Mas não Venham Vocês Aí Me encher De desafio Não Tá? Eu já Tenho Bastante Pedido Aqui Pra Fazer De vez Em quando Aparece Alguém Com desafio Bem maluco Vou procurar Fazer O mais Escuro Possível Que essa Parte Que a Parte Debaixo E essa Daqui Eu já Não vou Fazer Tão Escuro Não Gente Estou Mesclando Aqui Misturando Aí Pra Vocês Pra Vocês Verem Que A Gente Não Precisa Fazer Tudo Só De Verdinho Então Eu pretendia Fazer Aqui Uma Folha Seca Mas Como Fazer Uma Folha Seca Gente Me Explica Se não Tem Marrom Nem Em Vez Fica Complicado Antes Tá Meu Blender Gente No Meio Dessa Bagunça De Lápis Aqui Eu Soltei A Caixa De Lápis Aqui Todinha Limpar Isso Aqui Tá Sujo De Verde Bom Gente Eu Tô Fazendo Isso De Pronto Aqui Também Nem Adiantava Pesquisar Né Alguma Coisa Dessa Flor Aqui Porque Não Acredito Que Não Né Ninguém Coloriu Essa Flor Essa Folha Com Tons É Ficou Bem Diferente Da Borboleta Tá Vendo Porque Aqui Borboleta Tem Lilás Mas Com Tons Pastel Gente Acredito Que Não Deixa Eu Ver Que Cor Que Eu Uso Para Fazer Essa Frutinha Deixa Eu Usar Esse Rosa Aqui Deixa Eu Ver Se Vai Ficar Legal Tá Dando Pra Vocês Verem Deixa Eu Ver Aqui Gente Não Sei Nem Que Fruta É Essa Seja Ela Qual For A Fruta Ela Vai Estar Assim Gente Ela Vai Estar Assim Vou Deixar O Meio Dela Com Um Brilhinho Brilhinho Poderia Também Estar No Final Estar Colocando Um Branco Mas Por Enquanto Vai Ficar Assim Não Sei Se Vou Colocar Brilho Não Então Vem 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 Só Esse Miolinho Brão Que Eu Tô Fazendo Aqui Já É O Suficiente Tronco Tronco Daqui A Pouco Também Termino Já Deixo Legal Então Isso Aqui Tá Parecendo Uma Romã Gente A Romã Que Tem Esse Tipo Uma Coroa Sinha Sabe Em Romã Geralmente Ela é Vermelha Mas Eu Não Tenho Vermelho Um Vermelho Meio Rosado Mas Aquele Vermelho Violeta Né Deixa Eu Ver Que Esse Colocar Aqui Gente Esse Laranja Aqui Pensei Em Colocar Verde Mas Não Vou Colocar Esse Laranja Aqui Que Eu Acho Que É O Mais Escuro Da Caixa O Mais Escuro Tá E Que Mais Que Eu Faço Aqui É Vou Estar Fazendo Aqui Uma Acho Que Eu Estar Fazendo Com Esse Laranja Aqui Ó Vai Misturar Ali Não Tem Problema Não Essa Aqui Vou Estar Até Fazendo Aquela Parte Ali Que Eu Falei Que Estou Fazendo Tudo Verde Deixa Eu Colocar O Verde Aqui Primeiro Só Que Eu Já Comecei Ele Mas Acho Que Pegou Agora Vou Estar Usando Esse Laranja Mais Claro Eu Poderia Também Estar Usando Um Degradê Né E Vou Estar Usando Esse Amarelo Aqui Que É O Amarelo Mais Claro Tem Um Amarelo Mais Escuro Aqui Mas Eu Estar Usando Esse Aqui Gente Esse Amarelo Mais Claro Inclusive Posso Estar Passando Esse Amarelo Em Tudo Que Ajuda Até A Avivar Essa Folha Ficou Bem Legal Gente Então Vou Fazer De novo Deixa Fazer A Folhinha Aqui A Parte Da Folhinha Verde Que Eu Acho Que Fica Melhor Tá Aí Vou Estar Vindo Aqui Conver Com Esse Laranja Mais Escuro Ó Muita Pra A gente Variando Aí Procura Deixar Bem Pigmentado Aqui Muita A gente Pode Deixar Mais Claro Outras A gente Pode Deixar Mais Escuro Aí Vou Entrando Aqui Com Esse Mais Claro Subindo Aqui E Fechando Com O Amarelo Gente Fechando Com Amarelo Essa Essa Já Já Não Tem Pontinha Dobrada Né Ó Ficou Bem Legal Gente E Aquilo Né Podemos Aqui Passei Um Verde Aqui Gente É É Agora Fica Lá Porque Já Entranhou Na Cor É Ela Tá Com Uma Pintinha Tem Tem Folha Que Fica Também Assim Com Uma Pintinha Ó Viu Vou Tá Fazendo Uma Outra Aqui Na quele Tom De Verde Gente E Essa Aqui Agora Vou Começar Com O Verde Mais Escuto Deixa eu Fazer O Miolo Que Essa Parte Aqui Que É Outro Verde Gente Deixa eu Terminar Aqui Não Pretendi Eu Fazer Um Vídeo Muito Grande Mas Não Sei Então Vamos Com Esse Verde Aqui Na Parte De Baixo Que Esse Verde Na Outra Usei Na Parte De Cima Vamos Inverter Agora Gente Vamos Fazer Tudo Igual Vamos Inverter Aqui Para Ficar Mais Interessante Tá Eu Vou Dar Uma Pausa No Video Para Fazer As Outras Folhas Aí Aí Volto Aqui Para A Gente Continuar Aí Aqui Eu Vou Até Botar Naquela De Baixo Também Aqui Ó Aqui Tem Uma Dobra Essa Dobra Vou Fazer Com Esse Né Já Que Eu Só Tenho Tom Pastel Aqui Então Vamos Brincar Gente Vamos Misturar As Cores Aqui Pra Ver O Que Acontece Gente Ó Então Eu Vou Aqui Terminar Essas Folhas Essas Frutinhas Como Tá Ficando Tá Eu Vou Fazer Aqui O Restante De Todas As Folhinhas E As Frutinhas E Os Caules Assim E Volto Pra Continuar Com Vocês Bom Gente Terminando Que Eu Comecei Com Vocês Ficou Assim As Borboletas Tá Ó Essas Borboletas Aqui As Folhas Tá Fiz Uma Mescla Aí Aqui Nesse Eu Coloquei Um Pouquinho De Verde Tá Fiz Uma Mescla Nas Folhas Essa Aqui Eu Havia Feito Com Vocês Essa Aqui É Essa Mistura Aqui Gente Mostrar Pra Vocês Tá Eu Fiz Esse Degradero Tá Eu Vim Com Roxo Depois Com Rosa Depois Com Verde E O Azul Tá O Azul Aqui No Finalzinho Quase Não Pegou Né Porque Pouco Espaço Agora Aqui Na Parte De Baixo Nessa Partezinha Aqui Eu Já Comecei Com Azul Verde E Rosa E Só A beiradinha Aqui Que eu Fiz De Roxo Pra Acompanhar A De Cima Tá A Outra Zinha Que É Essa Aqui Eu Comecei Com Laranja Escuro O Laranja Claro O Amarelo Escuro Com Amarelo Esverdeado Tá E Assim Pra A gente Deixar O Trabalho Bem Alisado Eu Já Usei Com Vocês Lápis Tons Pastel Que Ajuda Bem Cores Claras Em Cima Das Cores Mais Escuras Eu Aqui Estava Usando O Meu Blender Mas Essa Caixa Tem Esse Aqui Também Podemos Estar Usando Para Poder Estar Dando O Blender Gente Olha Não Vai Deixar Branco Tá Você Pode Passar Ele Em Qualquer Cor Veja Que Ele Até Escureceu Esse Lado Até Tomou Mais Cor Do Que Esse Aqui Ele Não Vai Deixar Tá Por Esse Um Beige Claro Ele Não Vai Deixar Seu Colorido Branco Como Faz O Efeito Do Lápis Branco Tá O Lápis Branco Faz O Efeito De Deixar Mais Branco O Lápis Pastel Não Tá Não Tem Lápis Pastel Branco O Mais Claro É Esse Aqui E Como É Tom Pastel Né Eu Vou Tá Alisando Aqui Esse Verde Que Eu Passei Aqui Que É Esse Aqui Ele Também Vai Fazer Vez De Um Blender Aí Ele Não Vai Clarear O Seu Trabalho Tá Muito Pelo Contrário O Verde Aqui Mais Escuro Ele Vai Avivar Tá Você Usando A cor Clara Pra Passar Em Cima Do Tom Escuro Aqui Também Deixa Eu Passar O Esse A cor Aqui Ó Era Isso Também Que Eu Queria Mostrar Pra Vocês Que Além Do Blender A Gente Também Pode Estar Usando Esse Lápis Clarinho Que Vem Na Caixa Até Mesmo Esse Aqui Ó Temos Esse Aqui Ó Que Não Vai Tá Modificando As Suas Cores Ó Esse Aqui Muda Um Pouquinho Aqui O Azul Mas Coisa Mínima Tá Aqui Também A Gente Pode Estar Usando Esse Ou Pode Estar Usando Aquele Clarinho Quase Branco Ali Que Eu Usei Antes Tá Então Vocês Podem Tá Fazendo O Uso Desses Lápis Mais Clarinhos Que Vocês De repente Não Vão Usar Pra Nada Tá Então Agora Eu Vou Passar Pra Essas Flores Aqui Essa E Essa Aqui Vão Ser Da Mesma Cor Na Verdade Gente Eu Não Sei Exatamente O Que Eu Vou Fazer Aí Gente Ai Jesus Ai Outra Coisa Gente Olha Como Toda Comida Ele É Muito Macio E Conforme Você Vai Trabalhando Com Ele Vou Fazer Uma Ponta Aqui No Apontador De Manivela Gente Ele Perde Logo A Ponta Que Eu Vou Colorir Isso Aqui Gente A Ponta Logo Desaparece Né Aqui O Colorido Que Eu Fiz Era Pequenininho Então Não Sumiu Muita Coisa Mas Se o Colorido Fosse Maior Eu Teria Que Fazer A Ponta Algumas Vezes Porque Ele É Bem Macio Ele É Muito Similar Ao Lápis Da Faber Castel Aquele Super Soft Tá Eu Acho Que Eu Vou Fazer Essa Flor Aqui De Rosa Vou Estar Usando Esse Rosa Mais Escuro Vou Estar Fazendo Um Degradeio Esse Aqui Um Pouquinho Mais Claro E Vou Estar Usando Esse Lilás Aqui Vamos Ver Se Vai Dar Certo Aí Gente Não Sei Tá Então Vou Começar Aqui No Meio Com Esse Tom Aqui Mais Escuro Tá Tá Fazendo Uma Pétala Só Pra Ver O Resultado Aí Então Quero Aqui No Meio Bem Forte Tá Aí Vou Clareando Subindo Clareando Aí Gente Vou Esfumando Aí Um Pouco Tá Em seguida Vou Vim Com Outro Aqui Mais Claro Tá Vou Passar Um Pouco Aqui Em cima Das Cores Que Das Cores Não Da Cor Que Eu Já Havia Passado E Vou Continuar Aqui Passando Então Chegar Aqui Mais Perto De Vocês Não Dá Nem Pra Ver Que Eu Troquei De Cor Né Essas Bolinhas Que Tem Aí Gente A Gente Pode No Final Aí Do Colorido Pode Estar Usando Esse Lápis Aqui Tá Com A Ponta Dura Gente Deixa Eu Apontar Que De Repente É Porque Eu Não Apontei Ainda Pode Ser Tem Alguns Lápis Aqui Que Eu Não Apontei Vamos Ver De Repente Como Eu Não Apontei Ele Esteja Mais Duro Sim Apontando Ele Melhorou É Porque Ele Não Foi Apontado Ainda Tem Lápis Que Realmente Precisa De Apontação Para Ele Dar O Melhor Dele Gente Não São Todos Os Lápis Que A Necessidade Disso Mas Tem Alguns Que Precisam Sim E E Agora Vou Passar Para Esse Gente Entrando Aqui Um Pouquinho No Que Eu Já Color E Vou Estar Seguindo Aí Fazendo Essa Beirada Aqui Ó Com Essa Cor Não Sei Se Vai Ficar Legal Gente Não Sei Diz A Pode Vim Aqui Ó Com Nosso Blender Passando Em cima De Tudo Nos Pestilos Tudo Mais E Vamos Vim Aqui Vamos Acertar Aí Nosso Colorido Principalmente Porque Esse Lápis Que Eu Usei Esse Segundo Aí Deu Uma Aranhada Deu Uma Arranhura Aí Ó Vai Ficar Assim Eu Acho Que Vai Ficar Bom Gente É Porque Eu Acho Que Eu Não Tenho Lápis Mais Escuro Né Não Infelizmente Eu Não Tenho Lápis Mais Escuro Porque O Certo No Caso Aqui Né Por Exemplo Na Pétala De Lá Eu Vou Ter Que Ó Não Vou Estar Colorindo Tudo Com Vocês Eu Estou Mostrando Aqui Ó Como Essa Pétala Tá Em Cima Dessa Eu Preciso Que Essa Daqui Ó Lá De Baixo Ela Fica Com A Sombra Da De Cima Então Eu Tenho Que Tá Aqui Bem Forte Aí Eu Vou Esfumar Esses Detalhes Aqui Eu Vou Deixar Para Fazer No Final Eu Vou Estar Pintando Tudo Tá Gente Tá E Pintando Tudo No Final Eu Dou Um Efeito Aí Neles Tá Não Se Preocupe Com Isso Tô Mostrando Aí Né Gente Então Eu Vou Esfumando Aí Vou Dar Mais Uma Uma Mão Aqui Do Desse Mais Vermelho E Pra Pra Deixar Mais Marcado Vou Vim Com A Outra Cor Mais Mais Clara Aí Agora No Finalzinho Eu Vou Vim Com Esse Roxinho Aí Pra Dar Um Acabamento Bom Eu Tô Dando Aqui Finalizada Com Esse Lápis Roxinho Gente Mas Vocês Podem Deixar De Branco Também Sem Pintar Tá Pode Deixar Sem Pintar Isso Aí Tá Eu Vou Fazer Todas As Pétalas Assim Tá Dando Sombreamento Aqui Reforçando Aqui Dando Sombreamento Em Tudo E Depois Eu Volto Pra A gente Fazer Os Detalhes Tá Bom Gente Eu Já Terminei Aqui Ó O Colorido Ficou Assim Desse Jeito As Flores Tá Ficou Dessa Maneira E Agora Vou Estar Usando Esse Giz Pastel Da Daiso Aqui Que É O Meu Eu Florescente Eu Escolhi Essas Cores Aqui Olha Esses Tões Aqui Pastel Que Eu Vou Fazer Aquela Mescla De Cores No Fundo Pra Poder Fazer O A Finalização Aqui Do Colorido Tá Então Vou Fazer Só Um Pedacinho Aqui Pra Vocês Ó Quando Eu Comecei Tava Claro Agora Já Tá Dando Sombra Aí Tá Já Tá Bem Escuro Então Eu Vou Mesclando Deixa eu ver Se a câmera Tá Tá Já tirei Todo o zoom É que tá Próximo Mesmo Então Eu vou Dando Manchas Aí No Colorido Mancho Com uma cor Depois Eu venho Mancho Com outra Tá Depois Se eu Achar Necessário Eu volto Com outra Cor E faço Mais Umas Manchinhas Aí E assim Eu vou Fazendo Todo O Colorido Tá Eu gosto Muito Desse Efeito Que dá Aí Do Colorido Essa Essas Manchas Eu acho Que fica Bem Legal Fica Bem Sutil Bem Discreta Tá Essa Aqui Tá Bem Clarinha Né Mas Depois Que a Gente Mescla As Outras Cores Fica Bem Legal Aí Gente Eu Vou Tá Fazendo Aqui Né Porque É Só Isso É Só Manchando Aqui E Passo Aí Eu Já Fiz Isso Aqui Outras Vezes No Cadão Então Acho Que Não Tem Interesse De Ver O Que Já É Tão Tão Normal Aqui Eu Fazer Né Eu Vou Tá Fazendo E Já Volto Então Gente Ficou Assim Tá Ó Echei Manchadinho Tá Aqui Eu Dei Um Sujinho De De Roxo Aqui Também Eu Dei Um Mais Um Sujinho De Roxo Aí Mas Foi Só Isso O O Ficou Aquelas Cores Mesmo E Acabei Não Colocando Porque O Verde Ficou Muito Amarelinho Então Eu Desisti Do Amarelo Tá E É Isso Gente Espero Que Todos Vocês Tenham Gostado Do Efeito Que Deu Aí Com Lápis Tom Pastel Aí Só Tem Lápis Tom Pastel Inclusive Até O Fundo Também São Cores Fluídas Né Que É Fluorescentes São Cores Mais Para Pastel Nesse Pastel Seco Tá E Espero Que A Cristina Alves De Andrade Tenham Gostado Do Resultado Espero Vocês Nos Comentários E No Próximo Vídeo Meus Amores Bye 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 Bye